Fala galera do canal, tudo bom? Na última rodada do Brasileirão de 2023, o Bahia venceu o Atlético Mineiro por 4x1 e com o tropeço do Santos, conseguiu evitar o rebaixamento. Agora, o tricolor baiano deseja reforçar o elenco para fazer uma temporada melhor em 2024. Mesmo com o assédio do Palmeiras e de outras equipes, o time baiano deseja manter o meia-caule, grande destaque da equipe no Brasileirão, e pode trazer um jogador do Santos para atuar com ele no meio-campo. De acordo com Bruno Andrade e André Hernan, do AllSport, o Bahia fez uma primeira sondagem pelo volante Jean Lucas, do Santos, e estuda realizar uma oferta pelo jogador de 25 anos. Com a camisa do Alvinegro Praiano no Brasileirão, Jean Lucas fez 22 jogos e deu três assistências. O jogador é segundo volante, mas pode exercer várias funções no meio-campo, o que seria interessante para Sene no esquadrão. Ainda de acordo com os dois jornalistas, o treinador Rogério Sene deseja reforçar o meio-campo e o Bahia confia que a queda do Santos para a Série B pode ajudar nas tratativas por Jean Lucas. O volante de 25 anos foi contratado pelo Santos em julho deste ano e custou cerca de 6 milhões de euros. O jogador estava no Mônaco, da França, antes de acertar a sua volta ao futebol brasileiro. Com o rebaixamento do Peixe, Jean Lucas é um dos jogadores mais cotados a deixar o clube da Vila Belmiro. Com isso o Bahia pode se aproveitar dessa situação ruim do Alvinegro para se reforçar no mercado da bola. Então galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se e comente o que acharam valeu falou.